Hoje é sexta-feira, é dia de, isso mesmo, TVC Empresa. Toda sexta-feira, nós do TVC Agora visitamos uma empresa, é o TVC Empresa. Hoje a Dona Mari está lá, na Passos Calçados, Mari Verdã. Essa semana eu já passei por aí, já conversei com o pessoal, tem surpresas, tem prêmios e tem preço, ó, justo. Agora conta pra mim, como é que está a movimentação por aí, Mari? Bom dia! Muito bom dia, Israel Espíndola, bom dia pra nossa audiência desta sexta-feira maravilhosa. Tá se aproximando mais um final de semana e esse final de semana, meu amigo, você sabe, né? É pra lá de especial. Eu tô aqui no Centrão de Tras Lagoas, ou melhor, estou aqui na Passos Calçados, porque, olha, tem presente por aqui, viu? O Dia das Mães é aqui na Passos Calçados. Vou pedir pro meu amigo Ivair já mostrar a nossa equipe aqui, ó, da Band FM. Todo mundo já tá aqui fazendo aquela festa na Passos Calçados, então pode pegar a sua mãe, pode pegar a sua esposa, que é mamãe também, a sua avó, trazer aqui na Passos, porque tem uma diversidade de presente, meus amigos. Ivas, vem comigo pra gente mostrar a loja, que tá linda! E olha, festa aqui não falta, viu? Tem aquele som maravilhoso da equipe da Band FM. O Bandinho já tá aqui também. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pro Bandinho. Bandinho, tudo bem? Você já comprou o presente aí do Dia das Mães, pra mamãe, pra esposa, pra vovó? Já aqui na Passos. Tá vendo, gente? Aqui na Passos você encontra Bandinho e toda a equipe aqui pra atender você. E olha, eu tenho certeza que você não vai sair daqui com uma coisa só, não. Você não vai sair daqui só com um presente, não. E por falar em presente, meu diretor, já coloca aí na tela, coloca aí na tela do TVC Agora, porque aqui na Passos tem presente pra você. Você que é audiência do TVC Agora, pode mandar Passos Eu Quero, né, pro WhatsApp da Passos Calçados, que você vai concorrer aí um vale-compras de R$100, é isso mesmo, gente, R$100. Então, olha, já anota aí o WhatsApp da Passos, tá na nossa tela, R$100 em vale-compras. Vamos passear, vamos procurar o Zé Carlos, que deve estar por aqui, pra gente conversar com ele um pouquinho do que que encontra aqui na Passos Calçados. Zé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, hoje eu estou na sua casa e fui super bem atendida pela sua equipe, parabéns. E eu quero perguntar, né, qual que é o WhatsApp da Passos pro pessoal estar participando desse vale-compras de R$100? Ó, é 67992-668686. Pessoal, a Passos vai fazer muitas novidades pra vocês, né, convido a você que não comprou o presente da mamãe, venha até a Passos, que tem muita coisa incrível aqui pra vocês. Olha, então é nesse WhatsApp que vocês vão mandar Passos Eu Quero, hashtag Passos Eu Quero. Tá concorrendo aí no final do TVC Agora de hoje, R$100. E Zé, tô sabendo que vocês estão fazendo aquela sexta maravilhosa. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos mostrar. Vamos mostrar então, gente. Vem com a gente, porque olha, tá a maior festa aqui no Centrão. Hoje é só sexta-feira, mas tem muita coisa aqui ainda pra acontecer. E se eu fosse você, eu não deixava pra última hora não, viu? Pega o seu horário de almoço hoje e passa aqui. Mas é claro que se não der tempo, né, amanhã, sabadão, Passos Calçados também tá pronta pra te atender. Vem comigo, vem Ivair, vem toda a equipe aí do TVC Agora, nossa audiência. Olha que lindo. Ivair, pode mostrar aqui pro pessoal essa sexta maravilhosa. E olha como que tá a estrutura pro Dia das Mães aqui na Passos. Gente, Zé, tudo preparado com muito carinho, né? Tudo preparado com muito carinho. Esperando você, cliente, a vir aqui na loja, nos prestar com a sua presença, né? Vocês são muito importantes pra nós. E nós preparamos muitas novidades e muitos prêmios. Então, venha pra cá, pra Passos, que você vai encontrar o presente ideal. O presente ideal. Agora, Zé, eu tô vendo que aqui nas cestas, Ivair, vamos mostrar aqui. Aqui na Passos o pessoal sabe que encontra calçado, bolsas, acessórios femininos, masculinos, presente pra criançada também. Mas eu tô vendo que aqui, ó, sempre tem um acessório de vocês, né? Tem um item aqui da loja nessa cesta de café da manhã. Chegando aqui, o pessoal pode trocar o item? Sim, com certeza. A cesta tá preparada, né? E o produto da loja fica a seu critério. Se você quiser entregar pra sua mãe, aí você pode substituir o produto e ele tá preparado pra deixar muito lindo pra vocês. Olha, gente, então, tudo, tudo que você precisa, que sua mãe quer, já pergunta, mãe, você quer um sapato? Uma bolsa? Um acessório? Você viu que nessa cesta aqui, ó, tem um relógio lindo com uma pulseira maravilhosa. Olha isso, gente. Ali na outra já tem um perfume, é isso? Vamos ver na outra o que nós encontramos aqui. Já tem um perfume aqui, ó, diva maravilhoso. Naquela ali um relógio também. Olha que lindo, gente. É uma cesta, uma cesta que faz a diferença aí nesse domingão de Dia das Mães. O Zé, a gente sabe que Dia das Mães é todos os dias, né? Mas aqui na Passos, esse domingo será especial. Qual será o horário de atendimento aqui de vocês? Vamos ficar aqui desse ladinho, porque aqui tá mais bonito. Ó, nós estamos ficando já desde o início da semana até as 7 horas da noite, né, aberto. E agora no sexto e sábado até as 7 horas também você vai encontrar a Passos aberto pra dar o melhor atendimento pros nossos clientes, né? Então das 8 às 18 horas no sábado e das 8 às 19 horas hoje, sexta-feira. Olha, hoje então até as 19, gente, até as 7 horas da noite, você que sai tarde do serviço, dá tempo ainda de passar aqui e amanhã até as 18, é isso mesmo? Até as 18 horas, tá? Não fechamos para o almoço. Então assim, pra proporcionar pro nosso cliente, né, uma experiência única aqui na nossa loja. Olha, gente, que bacana. E tá rolando o sorteio, 100 reais em vale compras aqui na Passos Calçados. Então já manda o hashtag eu quero aí pro WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 992668686 992668686, falei certo? Sim, isso mesmo. Ó, tô boa de memória. Vem pra Passos, pessoal, vem pra Passos. Vem pra Passos Calçados. Vem pra Passos Calçados que você vai encontrar um presente ideal pra sua mãe, tá bom? E ó, você que fala assim, Mari, meu cartão de crédito, Mari, eu tô apertado. Aqui tem crediário facilitado, tá? Zé, conta. Olha, nosso crediário é o mais fácil da cidade, tá ok? Só apenas com o RGCPF você já abre o crediário e pode se falar do maior prazo da cidade. 90 dias o primeiro pagamento em 10 vezes sem juros. Ou seja, o primeiro pagamento só agosto. Você compra agora e só paga primeiro em agosto. Gente, perfeito. Olha, nós estamos em maio, né, maio? Junho, julho, agosto. Você vai pagar a primeira parcela e ainda pode dividir em até 10 vezes no crediário aqui da Passos. Então, olha, calçado, bolsa, perfume. Você pode levar tudo de uma vez pra dar aquele combo de presente pra sua mãe. E olha, dividir em até 10 vezes. Zé, que maravilha, viu? Eu quero agradecer em nome de todas as famílias, agradecer em nome das mães por vocês facilitarem essa compra. Obrigado. Nós ficamos felizes em proporcionar essa experiência, nossa experiência pra vocês, né? Que realmente a gente tem que fazer algo diferente pra uma data tão maravilhosa que é o Dia das Mães. Igual você falou, dia da manhã é todos os dias. Mas, tirar que já tem o Dia das Mães, vamos comemorar ela com muita força e presentear a sua mãe da melhor forma possível aqui na Passos. É isso aí, gente. Então, olha, estamos na Passos Calçados, aqui na rua... João Carrato, número 166 no centro. E, pessoal, nosso Instagram, arroba Passos Três Lagoas, também pode dar antenado lá, tudo tá chegando de novo na loja. Tudo que tá chegando. E, olha, tem uns vídeos, uns reels lá, que vocês vão adorar. Além deles proporcionarem os melhores produtos, né, os melhores presentes, ainda tem a alegria que não falta. Então, olha, parabéns pra vocês. Obrigado, muito obrigado, obrigado a todos. Bom, Israel Espíndola, estou saindo daqui da Passos Calçados e entrego pra você aí. Mas, me aguarde que eu tô chegando, viu? E, olha, tá rolando o sorteio, o WhatsApp tá na tela, já manda a hashtag Passos Eu Quero, que você pode faturar aí 100 reais pra comprar o presente da sua mãe. Ajuda, não ajuda? Fala aí, Israel.